O surto da nova gripe tem feito os brasileiros reavaliarem os destinos de viagens. O governo recomenda evitar visitas ao Chile e à Argentina. E os consumidores podem cancelar os contratos com as agências de turismo sem ter que pagar multa pela desistência. A orientação vem dos órgãos de defesa do consumidor e se baseia numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. O vírus H1N1 foi identificado no México. Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, já são mais de 95 mil pessoas infectadas em todo o mundo. 34 mil casos só nos Estados Unidos. Por causa da doença, muitos brasileiros têm desistido de passar as férias por lá. O militar Samuel Correia pensa em engrossar a estatística das desistências. Ele comprou um pacote para Miami e Orlando e agora está com receio de visitar os parques da Disney com a família. Como a minha intenção é de viajar, e eu não fiz o pagamento integral ainda, eu não teria o porquê de recusar uma alternativa como um adiamento da viagem. Desde que preservado o quê? As mesmas condições. Samuel fez contato com a operadora de turismo e ainda não obteve resposta. Mas, de acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagens, não deve ter problemas. O bom senso prevaleceu e houve a suspensão das multas, houve de fato as operadoras e a rede hoteleira, por sua vez também foi muito complacente, e não houve prejuízo para ninguém. Apesar desse ajuste, a situação que os consumidores vêm enfrentando não tem sido tão tranquila assim. Pessoas que reclamaram, solicitaram a agência de turismo ou solicitaram a própria companhia aérea, e tanta agência como a companhia aérea não abriu mão de penalizar o consumidor na aplicação das multas. A determinação do Ministério da Saúde é de que passageiros com mais de 60 anos, crianças de até 2 anos e pessoas com baixa imunidade tenham garantido os reembolsos por cancelamentos. Mesmo assim, o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo orienta os consumidores a não pagar as multas. Se você teve um motivo como esse, que é o caso agora da gripe suína, o contrato está rescindido e não cabe o consumidor indenizar a título de multa qualquer percentual ao contratado. O precedente jurídico que livra o consumidor dessas multas vem do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, os ministros decidiram que situações imprevisíveis como furacões e as enchentes que afetaram recentemente estados do norte e nordeste ou doenças como a gripe A, são considerados motivo de força maior. E nesses casos, o contrato de turismo pode ser rescindido ou alterado, sem que haja punição para o comprador. A jurisprudência já está consolidada, o que sinaliza para uma vitória do consumidor caso a empresa ofereça resistência na hora de cancelar o contrato e seja preciso recorrer à justiça. Veja uma evolução nesse processo. Ou seja, antigamente, se você como consumidor não fosse atendido naquilo que você quer, seja pelo produto ou pelo serviço, você não tinha muito o que fazer. Teria que recorrer à justiça comum, mas era um processo longo. E às vezes não satisfazia, no final do pleito não se satisfazia. Hoje eu já vejo os órgãos de defesa do consumidor e os próprios tribunais com medidas e resoluções que já amparam essa relação de consumo. E muito mais o consumidor. Alheia o impasse entre agências e consumidores, a pequena Carol lamenta ter de adiar os planos de conhecer a Disney. Estou querendo viajar, só que essa situação da gripe suína está me assustando. Agora é só esperar, ver se sai alguma promoção boa. Ou quem sabe, no meu aniversário de 15 anos eu vá. Para esclarecer detalhes sobre a nova gripe, que já atingiu quase mil brasileiros, nós vamos conversar com o professor da Universidade de Brasília, Pedro Tauil, médico-sanitarista com experiência na área de saúde coletiva. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão, doutor. Eu que agradeço. Doutor, a primeira pergunta é de um cidadão que tem uma dúvida. Vamos ouvir? Quais os sintomas dessa gripe suína? Os sintomas? Pois não. Os sintomas da gripe A, eles são semelhantes, idênticos aos da gripe sazonal ou da gripe tradicional. Isto é, febre, dor de cabeça, dores musculares, coriza, isto é, secreção pelo nariz, tosse. E quando ela complica, ela apresenta um quadro de insuficiência respiratória. Esse é um sintoma que aparece nos casos mais graves. E como detectar a diferença? Simplesmente por dados epidemiológicos, isto é, pessoas que estiveram em países onde a transmissão está muito elevada, ou por mecanismo de exame laboratorial. Falando nisso, por que o senhor, como o senhor acredita que estão as medidas do governo brasileiro em relação ao combate da nova gripe? E a última decisão do Ministério da Saúde de só fazer o exame laboratorial em casos graves. Como o senhor analisa essas duas questões? Sim, elas estão adequadas e elas estão acompanhando a evolução do problema. Então, é possível que mais tarde se venha a tomar outras decisões. No primeiro momento, todos os casos suspeitos eram isolados em hospital. Agora, nós não temos mais condição de colocar todas essas pessoas em hospital, de isolamento. Então, há também o isolamento domiciliar, que é o indicado para os casos leves. E que tipo de pessoa corre mais risco, mais propensa a pegar a nova gripe? Jovens, idosos, crianças, gestantes? Crianças menores de 2 anos, pessoas idosas acima de 60 anos, pessoas que tenham doenças pulmonares crônicas, como asma brônquica, como doença chamada doença obstrutiva pulmonar, enfisema, e pessoas que tenham diabetes, hipertensão arterial, ou tomam medicamentos que, ou tenham doenças que são imunodepressoras. Essas pessoas podem evoluir mal. Acrescento ainda o caso de gestantes. Vamos ouvir outra pergunta de um cidadão. Se essa gripe mata, tem um percentual de morte maior do que uma gripe comum? Nós sabemos que a letalidade do vírus H1N1, o vírus tipo H1N1, ela é semelhante à letalidade da gripe tradicional, da gripe sazonal. Temos outra pergunta. Quanto tempo esse vírus permanece no nosso organismo? Hoje, nós consideramos que a pessoa está não mais portadora do vírus, com uma margem de segurança, vamos dizer assim, de 10 dias. A pessoa que tem 10 dias de doença, ela já pode ter uma convivência normal com as outras pessoas. As pessoas que contraíram o vírus vêm enfrentando preconceito na volta ao trabalho. Esse prazo que o senhor mencionou é um prazo suficiente? O prazo de 10 dias é um prazo que a pessoa, depois de curada, pode voltar ao trabalho sem medo de transmitir o vírus aos colegas? Isso é verdade. Esse nome está bem colocado. É preconceito, porque não é um conceito. Quer dizer, após 10 dias de doença, a pessoa que se curou, ela não é mais transmissora do vírus. Ok. Agora a gente tem uma pergunta de um aposentado. Vamos lá? Queria saber a razão da mudança da gripe suína para H1N1. O nome. O nome. O nome mudou porque ele não é propriamente... A fonte da infecção não é mais o porco. Não são mais os porcos. Isso criou um problema sério. Quer dizer, ninguém queria mais comer carne de porco. E não tem nada a ver com isso. Carne de porco cozida com uma mais de 70 graus. O vírus se destrói com 70 graus. Então não há necessidade de fazer qualquer preconceito contra os porcos. E o nome correto é? H1N1N. Quer dizer que é um gripe, um vírus novo, porque nem todos os vírus H1N1 são os mesmos. Há outros sub-subtipos dos vírus. E esse é um tipo diferente do que circulava anteriormente. Falando na Organização Mundial da Saúde, ela aumentou para o alerta máximo, o contágio do vírus. Por que essa decisão? Ele passou para o alerta máximo porque se caracterizou que havia uma pandemia mesmo. Que é pandemia em termos técnicos. Não é uma coisa relacionada à gravidade da doença. É um dado relacionado à difusão geográfica da doença. Isto é, a pandemia é uma epidemia que atinge países de mais de um continente. Como médico sanitarista, quais as principais dicas para todo mundo ficar protegido? Não exagerar na bebida, não exagerar no cigarro, aliás, não fumar. Terceiro, manter uma dieta saudável, quer dizer, equilibrada. E no caso de ser pessoas mais susceptíveis, evitar grandes aglomerações onde a possibilidade de transmissão existe. E lavar as mãos muitas vezes também? Sem querer a gente, não intencionalmente, sem querer, nós mesmos passamos as mãos no nariz, na boca. E com isso nós podemos levar o vírus para a gente mesmo. Então se recomenda sempre que possível lavar as mãos. Professor, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos. Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigada.